para fazer! Júlio, está na hora, hein? Está na hora! Pararam? Está na hora, está na hora da atriz de Zizí começar. É isso aí, Luiz! É isso aí! Já comecei a nossa gravação, ainda está faltando alguns alunos aqui, olha, para mim não apareceu o Arthur Rodrigues. Também está ausente a Bianca Bazzoni. Também está ausente o Emanuel. O Emanuel não está na aula hoje, não, gente? Emanuel não veio à aula hoje, não? Ele entrou nos horários anterior, tia, mas agora não está, não. Tá, então vamos aguardar um pouquinho, né? Porque agora são 4h10. O Emanuel, quem mais? A Isabela também não está aqui. O Ivan também não está aqui. Quem mais? Também não. A Julia Halaby. A Julia Halaby está aqui. Estou aqui, tia. A Loura e o Prudêncio, ele está de licença. A Laira José não está aqui. Laira José e Laira Paiva, nenhuma das duas estão aqui. Luan está. Luan está. Aí agora, o Matheus também não está. O Rogério também não está. O Ronaldo não está. O Samuel não está. A Sofia... A Sofia Viana está, né? Sofia Viana, eu vi aqui, que chegou aqui. Ok, então, vamos lá. Se chegar mais alguém aí, vocês me avisam, por favor. Olha, hoje nós temos que fazer duas correções e terminar as explicações. A prova é quinta-feira. Prova quinta-feira. Vocês já estão estudando para a prova, gente, ou não? Estamos. Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim, tá bom? Olha, nós vamos continuar, então, com as explicações de ontem, de onde eu parei, aí nós vamos já pegar a folhinha aí, que eu enviei ontem. Fizeram a atividade de revisão, que eu enviei ontem? Sim? Sim! Aí a Asmita, vou mostrar a cabeça ali que fez. Deixa eu ver. O tia, eu estava... A Eduarda... A Nicole fez, Nicole? O tia, eu estava falando e... O microfone estava desligado. Olha, gente, eu vou tornar a falar. Ah, tia, dizia, é chata demais, fica falando isso toda hora. Fico, sabe por quê? Porque vocês precisam de ter consciência e entender onde vocês estão. Nós não estamos mais lidando aqui com criancinha de dois, três, quatro, cinco anos de idade, não. Vocês já estão, como diz o outro, já estão, já são pré-adolescentes, praticamente, né? Já estão entrando já nessa idade aí da pré-adolescência e vocês têm que ter responsabilidade com as coisas. coisas, tá bom? Olha, a nossa prova é quinta-feira, então eu já vou aqui apresentar aqui, fazer a oração para a gente poder já continuar, para a gente não perder tempo, porque senão não vai dar tempo. Temos duas correções para ser feita hoje. Tia, essa negócio... Essa revisão vai ser para tirar notão ou para não tirar notão? Eu espero que seja para tirar notão, porque nós estamos trabalhando isso, ó, ó. É ou não é, Yasmin? A Yasmin é minha... Olha, o tempo que nós estamos trabalhando, desde antes de entrar de férias, a gente está trabalhando com essa matéria que vai ser a matéria da prova. Então, eu espero que vocês tirem notão, tá? Então, vamos aí, então, olha. Deixa eu apresentar, voltar aqui, gente, onde eu estou. Olha, o versículo do dia. Os olhos dos senhores estão sobre as... Os olhos dos senhores estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, versículo 15. O Senhor, ele está olhando para nós, né, gente? Ele nos vê, ele nos ama e ele cuida de cada um de nós. O Rogério entrou. O Rogério entrou. Fechem os olhos que nós vamos fazer a oração. Vamos lá? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de ti nós estamos mais uma vez. Nós queremos lhe agradecer por essa... Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. Porque quantas pessoas, Senhor, deitaram ontem à noite e não levantaram hoje. Mas nós estamos aqui de pé. O fôlego da vida é pelo Senhor. Nós colocamos o Senhor à frente de tudo. Pedimos que o Espírito Santo esteja conduzindo esta aula, esteja nos orientando. Fica conosco, Espírito Santo. Dê sabedoria, dê inteligência, dê entendimento aos nossos alunos. Senhor, que eles possam sanar as dúvidas e que na quinta-feira eles possam fazer uma excelente avaliação. Isso é o que eu desejo para eles do fundo do meu coração. Eu te louvo, te exalto por tudo, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, porque é hora de estudar, né, gente? Pega aí o seu livro de português. Não. É, pega o livro de português. Mas a gente vai... Eu acho que eu estou no negócio errado. Pera aí, eu vou sair daqui e aí nós vamos entrar para o certo. Pega aí o seu livro de português. Abra-o na página... Acho que é 50... Pera aí, deixa eu ver aqui. E a minha, tem um livro novo, não? Ah, é isso. O livro de português, vai falar. O livro 2. É página 52, não é? Isso. Livro de português, correção das páginas 54, 55, 56, 57. Ah, Tia Zizinho, mas nós corrigimos a página 54, 55. Ótimo. Hoje nós vamos só corrigir aqui rapidinho, então, as que ficaram faltando. Então vamos lá, ó. Número 1. O gênero que consiste em uma narrativa breve e bem-humorada de uma situação do cotidiano com poucos personagens e que costuma... Eu corrigi. Eu não entendi o humor. Essa foi. E que costuma ser publicado. Gente, que hora que acaba essa aula? Só pra eu ter... Essa aula acaba... Calma aí, Tia. Acaba 3,50 porque 3,50 começou o recreio. Não, 3,50 já passou. Essa aula acaba 5 horas. É isso mesmo. Acaba aí. Não, Tia. A aula acaba 3,50. É 3 horas e 16 minutos. Olha aqui, gente. Não passou 3,50. A aula começou 4,10 e ela vai até as 5 horas. Então vamos lá. Esse gênero... É até as 5 horas. Eu tô olhando rápido. Eu te olho. Esse... Eu já descobri aqui. Presta atenção. Foco. Foco, gente. Esse gênero que consiste em uma narrativa breve e bem-humorada de uma situação do cotidiano com poucos personagens e que costuma ser publicada em jornais, revistas e livros recebem o nome de quê? Crônica de humor. Resenha crítica. Crônica de humor ou poema? Crônica de humor. Crônica de humor. Crônica de humor. Então, prosseguindo aí. Número 2. O texto, ele consiste em uma resenha crítica de um jogo, um cartoon, uma história em quadrinhos, um anúncio publicitário. Um cartoon. Um cartoon. Um cartoon. Um cartoon. Não é cômico. Não é cômico. Nós já vimos isso aqui. Continuando. Agora, aqui, nós não corrigimos. Essa página aqui. A função do texto é apresentar um produto, informar sobre um acontecimento, divertir e criticar, ou narrar uma história... Divertir e criticar. Divertir e criticar. Divertir e criticar. É divertir e criticar. Divertir e criticar. Continuando. Não é texto abaixo e responda as questões 5 e 6. Bianca, começa a leitura aí pra tia, rapidão. O valor do dinheiro. Para ensinar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir algumas de suas co-úmpras inúteis, a mãe fez escrever uma relação detalhada como gastava a mesada. Um dia em que escrevia muito esforço com as suas contas, ela disse... Sabe, mamãe? Desde que eu comecei a anotar tudo que gasto, eu sempre penso bem antes de comprar uma coisa. A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu mestrado. Êxito? E ele... Então, eu nunca compro nada que seja difícil de escrever. Ok. Número 5, então. Vamos lá. Pra ver o texto. O texto, ele é... Eu já respondi ali. É de presente? Uma anedota. porque fez graça, tem poucos personagens, uma matéria puta. A função das reticências no segundo parágrafo é encerrar a frase, indicar o pensamento que se prolonga, marcar que o trecho foi suprimido ou indicar uma pergunta? Indicar o pensamento que se prolonga. Indicar o pensamento que se prolonga. Muito bem. Agora, na página 56. Essa eu não fiz. Página 56. Coloca ali a data e coloca o que foi corrigido. Leia o texto abaixo para responder nas atividades 7, 8 e 9. Nicolas, leia a pergunta rapidinho, Nicolas. Rapidinho, Nicolas. 1. Confira o número de peças com a informação existente na embalagem. 2. Providencie uma base papelão ou madeira um pouco maior que a imagem a ser montada. As dimensões da imagem podem variar em até 1%. 3. Separe as peças com cantos retos e monte toda a borda da imagem. 4. Separe as demais peças agrupando-se pelas cores para facilitar a sua localização. 5. Quando chegar a uma área com muitas peças da mesma cor, separe-as pelo formato. 6. Mantenha o... Mantenha o... Mantenha a cabeça em lugar plano enquanto ele estiver fazendo a montagem. 7. Depois de montar o certifico de que todas as coisas estão bem encaixadas. Ótimo! Aí, agora, então, vamos lá, então, para a pergunta de número 7. O propósito desse texto aí é oferecer orientações para a montagem de um jogo de quebra-cabeça, é indicar o modo de preparo de uma receita culinária, é apresentar uma resenha crítica sobre um jogo infantil, ou é divulgar uma campanha de conscientização? Oferecer orientações, oferecer orientações de um jogo de quebra-cabeça. Muito bem! Ele, ele... Eu tive que ter medo desse boneco que você pôs na imagem. Também! Ele aí está oferecendo orientações para a montagem de um jogo de quebra-cabeça. Muito bem! Número 8. As palavras destacadas aí, quais são as palavras que estão destacadas? Confira, providencie, separe, monte, separe, separe, mantenha, certifique-se. Elas estão... Elas estão... Verbos do presente do modo indicativo, verbos no modo imperativo afirmativo, verbos no pretérito perfeito do modo indicativo, ou verbos no futuro do presente do modo indicativo? Verbos no modo imperativo. imperativo afirmativo. Boa! Vamos lá! Verbos no modo imperativo afirmativo. Ok! Muito bem, Bianca! Continuando. Fizeram aí, gente? Sim! Sim? Então, vamos agora para a página 57. quebra-cabeça é uma palavra? Quebra-cabeça é uma palavra simples, porque é formada por um único radical. Na verdade, quebra-cabeça tem só um radical, gente? Tem dois! Tem dois! Tem um radical de quebra e tem um radical de cabeça. Quebra-cabeça é uma palavra o quê? Com? Oi, tia! Com porta! Oi, pode falar, Manu! Antes de você falar as outras respostas, você já deu a resposta, é a letra B. É a letra o quê? É porque eu estou explicando, né, Manoel? Quando a gente explica, a gente acaba... É por isso que prova, gente, a gente não pode explicar demais. Lembra que eu falava isso para vocês? Eu não posso ficar explicando muita coisa aqui, não, porque quem é esperto vai entender logo e vai pegar a resposta. É por isso que a gente não pode ficar explicando muito. Mas como aqui eu não estou explicando para a prova, eu estou fazendo a correção do dever, é importante que vocês peguem aí essas dicas que a gente vai dando, tá bom? Pode ver o texto? Não, calma, que eu nem falei ainda, eu estou explicando, olha. Ela é simples porque é formada pela junção de dois radicais? Não. Ela é composta por aglutinação, gente? Não. Não, por quê? Alguma das palavras ali perdeu alguma coisa? Não. Não. Toda a gente não sei. Ou seja, os formadores da palavra ali não teve o quê? Não aconteceu com eles, eles não mudaram, né? Eles não foram modificados. Então, quebra-cabeça é uma palavra composta por justaposição. Gente, vocês têm que saber isso, porque, pelo amor de Deus, a gente está batendo tanto nessa tecla, Senhor, abençoe esses meninos nessa prova, em nome de Jesus. Ok. Na prova de matemática, ninguém passou da... da... média. É, pois é. Eu estou com medo disso, porque a minha prova do quarto ano, gente, eu estou horrorizada. Teve aluno que tirou um ponto. De matemática? Não. De português. A prova de português lá no quarto ano, teve aluno que tirou três pontos, dois pontos. Eu até choro. Sabe por que eu choro? Porque a gente fica aqui tanto com vocês, a gente quebra tanta cabeça com vocês aqui, a gente pergunta, a gente torna a explicar, a gente fala de novo, a gente faz as correções, e aí chega na hora da prova, vocês fazem a prova de qualquer maneira, isso me mata. Ok, Nicole? Vai aí, Nicole, leia aí o fragmento aí pra nós. Tá bom. O Lego IndieStore vai ter um pouco além dos blocos de montar, como? A linha é composta por peças com sensores de luz, toque e som, pontas USB e Bluetooth. Além de um software próprio, essa linha de Lego conta com um total de 612 peças que permite tirar diferentes tipos de robôs para passeio e de perceber distância que há girações ruídas, cores e movimentação. Ok, então vamos lá. Isso acontece, Ana Nicole, nas aulas online acontece de tudo. Ok, gente, então vamos lá. O fragmento que a Nicole acabou de ler pra nós é uma sinopse de um filme, é uma sinopse de um livro, é uma resenha crítica de um brinquedo, é uma crônica de humor. É uma resenha crítica de um brinquedo, é uma resenha crítica de um brinquedo. Muito bem, tô gostando de ver. Agora, número 11, assinale a alternativa em que todas as palavras são compostas. Todas as palavras têm que ser compostas, tá, gente? Olha, gente, isso aqui é uma questão típica da avaliação, tá bom? Típica. Tá? Vamos lá, então, vamos analisar aqui. Quebra-cabeça, mini-saia, ferro-velho, obra-prima, todas essas palavras aí são compostas? Sim. Sim, sim. Então, vamos pensar, então, na letra B. Vagalume é uma palavra composta? Sim. Não. É, vagalume é composta por justaposição. Livro é uma palavra... Alguma letra B. Não. Livro é uma palavra primitiva. Sim. Movimentação é uma palavra composta? Sim. Não, não. Ela, movimentação vem de movimento. Ela é uma, uma palavra, se for aqui no caso, ela é derivada de movimento, ela não é composta. Super-herói é composta? Sim. Sim. Amfiteatro é composta? Não. Não, gente, não acho que é. Amfiteatro. Amfi? Não, olha, peraí, anfiteatro, se ela não é composta, na verdade, eu acho que anfiteatro, ela é... Ela é derivada, eu acho que ela é derivada, eu vou pesquisar aqui para ver. Garotada, ela é derivada por sufixação, planalto, ela é composta por aglutinação, que é plano mais alto, e brinquedo é uma palavra primitiva. Brincadeira, é uma palavra derivada, porta-voz, é comporta, escola, primitiva e alto-falante composta. Desses alternativos que estão aqui, qual é a... Vocês viram que eu analisei palavra por palavra? Sim. Perceberam? Na hora da prova, olha para mim aqui agora, todo mundo, porque eu estou achando que o quarto ano errou porque não fez isso. Quando você for fazer a prova, você precisa de ter do seu ladinho aí uma folha, ou um rascunho, um caderno, um rascunho. Tia, para quê, tia? Sabe para quê? Para analisar, para você escrever. Por exemplo, se essa questão aí fosse uma questão da prova, eu ia... Eu ia pegar a letra A, aí eu ia vir aqui na letra A, quebra-cabeça, ela é composta, composta por justa posição. Minissaia, ela também é composta, justa posição, ferro velho também é, obra-prima também é. Aí eu ia vir aqui e coloca a letra A, você vem e escreve letra A, composta, 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 analisa, palavra por palavra. Aí você vai na letra B, quando chegar na letra B, que você vai analisar todas as palavras, no final, você vai olhar e vai ver qual é a alternativa que eu tenho aqui, que eu anotei, que todas as palavras são compostas. Ah, eu sei, a alternativa é essa letra aqui, a letra A. tem que fazer de cabeça, né? Não, não dá para fazer de cabeça não, Pedro, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa, porque quando você chegar aqui embaixo, você já esqueceu tudo que você falou aqui em cima. Então, Pedro, olha aqui, gente, isso aqui é um carinho de mãe, carinho de professora que ama. Façam isso na avaliação. Não faz nada de cabeça não, eu estou implorando para vocês, eu estou pedindo para vocês, não façam isso não. Sabe por quê? Porque se vocês fizerem igual o Pedro disse aí ou o Luiz, não sei, que falou, vocês vão errar, vocês vão errar. Faça igual a tia está falando, pega o seu rascunho, anota, faça as anotações necessárias, pensa direitinho, para você poder conseguir ter um resultado satisfatório, um resultado com êxito. Vocês estão entendendo o que a tia está falando? Sabe por que eu estou falando, gente? Porque no primeiro trimestre vocês não fizeram isso e as notas não foram tão boas. Agora, o segundo trimestre iniciou, o quarto ano fez prova ontem e o resultado não foi bom e não foi porque eu não pedi isso, não, porque a mesma coisa que eu estou pedindo aqui para vocês, eu pedi para eles. Mas o problema de vocês é que vocês não querem ouvir o que o professor fala. Então, façam isso que eu estou pedindo. Pega o seu rascunho. Eu tenho uma amiga no quarto ano que ela fala que às vezes quando ela não, quando ela está um TED, ela começa a jogar. Ah, pois é. A nota não foi boa. Pois é, provavelmente a nota não foi boa. Gente, eu disse para vocês e vou tornar a falar, vocês precisam de ter compromisso e responsabilidade com as coisas. Nós não estamos aqui lidando com crianças de cinco anos de idade, não. Tá? Nós estamos aqui com vocês, o ano que vem, vão para o ensino fundamental dois. Então, vocês têm que ter responsabilidade. É o que eu falo aqui em casa com as minhas filhas. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Se agora é hora de aula, não tem que ficar conversando trem que não tem nada a ver aqui no chat. Não tem, gente. Agora, é prestar atenção nas explicações, é prestar atenção no que os colegas estão falando, no que a professora está falando. Ah, estou com dúvida, tia, pergunta. Se eu não souber, pode ter certeza que eu vou correr atrás para eu poder te responder. Porque, como eu disse para vocês, ninguém aqui é dono do saber, não. Não é porque eu estou aqui dando aula para vocês que eu sei tudo também, não. Tá? Mas eu estou, como diz outro, correndo atrás para poder... mostrar para vocês aquilo que tem que ser feito. Então, continuando aqui, então, a resposta aqui vai ser a letra A. Quebra-cabeça, mini saia, ferro velho, obra-prima. Tá bom? Então, olha, essa daqui foi a nossa primeira correção do dia, né? Do dia de hoje. Tá? Então, agora, nós vamos voltar aqui nos nossos slides de ontem, que nós paramos ontem, para nós conversarmos sobre essas palavras aqui, primitivas, derivadas e compostas, e aí nós vamos fazer a correção da nossa atividade que eu passei ontem. Isso aqui nós já vimos ontem, né? Que as palavras, elas são primitivas, é aquelas que não provém de outras. Isso aqui nós vimos ontem. Então, vamos caminhar aqui. Nós paramos nas palavras compostas, né, gente? Não foi? Nós vimos sobre o radical, né? É muito importante você saber sobre o radical, porque quando você isola o radical, você consegue perceber isso aqui, olha, se ela é derivada por prefixo ou se ela é derivada por acréscimo de sufixo. Tá? E também perceber, lembrando que, se ela é derivada por acréscimo de prefixo, o prefixo vem antes do radical. derivada por acréscimo de sufixo, o sufixo vem depois do radical. E se ela for derivada, não, e se ela for uma palavra parasintética, ela vai ser obtida pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Tá bom? Ó, aí aqui tá dando uma dica aqui, gente, que por parassíntese, elas formam principalmente os verbos, olha, entristecer é um verbo, o radical é triste, o prefixo é em e o e-cer é sufixo. Entardecer também é outro verbo, olha, prefixo é em, o radical e o e-cer é o sufixo. Tá bom? Continuando, então, a nossa explicação aqui. Agora, as palavras compostas por composição. Composição é o processo linguístico através do qual ocorre a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras, simples ou radicais, que foi o caso de quebra-cabeça. Quebra-cabeça possui dois radicais, porque são duas palavras simples, quebra e cabeça. As novas palavras formadas são compostas e possuem significado próprio. Existem dois tipos de composição, a composição por aglutinação e a composição por justaposição. Tia, explica de novo a de justaposição. Como é que é, Nicole? Explica de novo a de justaposição. Espera aí, que eu vou falar da aglutinação e depois eu volto na justaposição. A composição por aglutinação, ela vai ocorrer quando existe o encontro, a fusão de duas ou mais palavras ou radicais. E essa aglutinação que é feita, Nicole, ela vai existir uma alteração em um dos elementos, ou seja, em um das palavras formadoras. Então, vai haver aqui a união de duas palavras, então, se é duas palavras, dois radicais ou dois radicais, e vai haver uma alteração em um desses elementos formadores. Quem são os elementos formadores? As palavras. Assim, além dessa alteração no significado, os elementos formadores, eles vão perder a sua identidade ortográfica e fonológica, vai mudar a forma de falar, tá? Havendo troca ou supressão de fonemas e apenas um acento tônico na nova palavra composta. Aí, aqui, eu tenho alguns exemplos, Nicole, presta atenção. Exemplos de palavras compostas por aglutinação. A palavra, por exemplo, aguardente, é uma palavra só. E ela, agora, ela tem um outro significado. ela foi formada, entendeu? Olha, ela foi formada por duas palavras, por água mais ardente. Aí, ela formou a palavra água ardente. Tá bom? Entendeu? a palavra agora, embora. Embora é uma conjunção. E ela foi formada pela, olha, ela foi formada por em, mais boa, mais hora. E aí, formou embora. Nossa, eu nunca sabia que embora era uma palavra composta por aglutinação. Ela é uma palavra composta por aglutinação. Aqui, fidalgo. O fidalgo, ele foi formado por filho mais de, mais algo. E formou a palavra fidalgo. Vocês percebem que as palavras compostas por aglutinação, elas sofrem alterações nos elementos, nos elementos que formam a palavra. Tá vendo aqui, olha? Fidalgo, filho de algo. Esse, esse lho não vai aparecer na palavra, tá vendo? E apareceu só o D aqui, do D, né? E apareceu o resto de algo. Pernalto, olha lá, o que é pernalta? Pernalto foi formado por perna mais alta. Planalto, planalto foi formado por plano mais alto. Entendeu aqui agora, Nicole, Companhia Limitada? Então, esse é o processo de formação de palavras compostas. E essa aqui é composta por aglutinação, é quando ela há a união de duas ou mais palavras ou radicais e existe uma alteração dos elementos formadores, tá bom? Então, agora, nós vamos para as palavras que são formadas por composição, por justaposição. Na composição por justaposição, ocorre a junção, a união de duas ou mais palavras ou radicais. Só que aqui, Nicole, não tem alteração. A justaposição sempre vai ter esse tracinho aí? Não, pode não ter, tá bom? Olha, presta atenção, Nicole, a justaposição vai unir duas ou mais palavras ou radicais e não vai haver alteração dos elementos formadores. Vamos ver aqui no exemplo daqui a pouco. Ou seja, elas vão manter a mesma ortografia e a acentuação que elas tinham antes dessa composição, havendo apenas uma alteração do significado, tá bom? O significado vai mudar, mas as palavras vão continuar sendo escritas da mesma forma que eram antes. não é igual no caso da aglutinação, que muda a forma de escrever também. Aí, olha, muitas palavras compostas por justaposição, elas são ligadas através do hífen, que é esse tracinho aqui que a Nicole falou. Contudo, Nicole, olha aqui, esse hífen, ele é apenas uma convenção ortográfica. Uma vez que os compostos por justaposição, eles podem ser escritos unidos, juntos, que é o caso aqui de, por exemplo, girassol. Aqui eu não coloquei nenhum, né, que eu sei o hífen. Mas, por exemplo, girassol. Girassol é uma palavra composta por justaposição e não tem o hífen. Por exemplo, vai e vem. Tia, pode explicar o justaposição tudo de novo, por causa que a minha idade está tão ruim que do nada tudo parou, eu tive que sair e entrar. Quem falou? Emanuel? Aham. Emanuel, preste atenção, eu disse que a justaposição, Emanuel, ela vai ocorrer na junção de duas ou mais palavras ou radicais. Só que aqui na justaposição, diferente da aglutinação, não vai ter alteração nos elementos formadores, ou seja, as palavras que vão formar a composição por justaposição, elas vão manter a mesma forma de escrever, a mesma ortografia, a mesma acentuação que elas tinham antes dessa composição. A única coisa que vai mudar aqui, que vai alterar, é o significado delas. Por exemplo, separa aí as palavras amor. Quando eu falo amor, amor é uma palavra. É uma palavra só. Quando eu falo perfeito, é outra palavra. Mas quando eu junto para amor perfeito, aí eu tenho agora outro significado de palavra. Quem sabe de palavra o que é amor perfeito? É um amor perfeito. E aí, o que é amor perfeito? Eu não sei. Amor perfeito, gente, olha, é uma flor. Tá, gente? Viu, gente? Vocês estão me ouvindo? É uma flor. O amor perfeito, se vocês... Se vocês é... significado de amor perfeito, vocês vão ver que, olha, o amor perfeito, ele é uma flor. Então, ou seja, teve outro significado para esse daí. Tá vendo? É uma erva da família das violáceas, nativa e natalizada na Europa, parará, parará, de folhas alvadas e flores com coloração roxa, branca e amarela. Tá bom? É verdade, tia, tá falando. É a mesma coisa que você falou. Pois é, então, olha, amor, quando eu falo amor perfeito, junto, eu já estou falando de outra coisa. Se eu falar só o amor, é outra coisa. Se eu falar só perfeito, é outra coisa. Entendido isso aqui, gente? Então, ajusta a posição. A palavra amor, olha lá, ela continuou escrita da mesma forma, perfeito, continuou escrita da mesma forma. Só que aqui tem outro significado, quando elas estão juntas. Lembrando que, aqui está falando que esse hífen é apenas uma convenção ortográfica. Uma vez que os compostos por justa posição, eles podem ser escritos unidos ou sem o hífen. Ou seja, aí eu dei o exemplo do girassol. O girassol, ele é composto por duas palavras, gira e sol. Aí, no caso, foi acrescentado aqui ainda uma letra S, para poder ter o som de girassol, senão ia ser girassol, né? Girassol. Então, continuando. Aí, aqui agora, aí eu dei alguns exemplos aqui, a palavra primitiva e de que elas foram, está no livro de vocês, na página 46. Se elas foram derivadas de quê? De por sufixo ou por prefixo. Aí, continuando. Aí, aqui, está toda essa explicação que eu dei para vocês, ela está aqui, nessa página 48 do livro aí. Tá bom? Então, aqui, eu termino, aqui, eu termino aqui essa explicação, tá, gente? E agora, eu vou com vocês aqui agora para fazer a correção da atividade que a Tia Zizia enviou ontem. Vocês fizeram a atividade de revisão? Yes. Sim? Quem fez, gente? Deixa eu ver. Levanta a mão aí para mim. Eu, eu falo. Para a sua vez. Ok, minha amiga tem essa flor. É muito... Aí, ó, a Yasmin disse que a colega dela tem na casa dela a flor amor perfeita. Ela disse que é linda. Então, tá. Todo mundo fez a atividade? Então, vamos à correção agora. Será que é essa aqui? Deixa eu ver se é esse. É. Então, tá aí, ó. A revisão da folha que foi enviada ontem para vocês. Tá bom, gente? Tá bom. Vamos lá. Leia. Todo mundo está com a folha na mão? Tia. Eu quero ver vocês. Deixe-me ver. Tia. Estou com a folha na mão para fazer a correção aí? Fala, Manu. Quando eu estava vendo a atividade, eu vi que estava escrito assim, modo imperativo. E eu fiquei com dúvida do que que era. Aí, eu falei com a minha mãe, ela falou para me perguntar para você. Tá. O modo imperativo, nós vimos ontem sobre o modo imperativo. né? Ontem, na nossa revisão de ontem, a tia Zizy falou um pouquinho sobre o modo imperativo. Deixa eu voltar. Então, tia, na atividade de ontem, quando eu tentei tirar print com o computador, o botão de tirar print não estava funcionando. Ah, tá. A tia vai mandar esse slide da explicação, eu vou mandar para vocês aí. Tá bom? Ó, o modo imperativo, ele é um modo em que ele indica, ele pode indicar conselhos, ele pode também dar orientações, e ele é utilizado, Manoel, para exprimir ordens, instruções, convites e pedidos. Por exemplo, quando eu digo assim, arrume a sala agora, eu estou te dando uma ordem. Esse verbo aí, arrume, ele é o meu verbo que está no meu, no imperativo, afirmativo. Tá, Nicole? Quando eu falo assim, suba por essa rua, e depois vire à esquerda, o suba é o meu modo imperativo, afirmativo, e esse suba, da forma que foi escrito aí, que foi falada, eu estou te dando uma instrução. Então, olha, o modo imperativo, ele serve para isso, para exprimir ordem, para exprimir instrução, convites e até pedidos, tá? E ele também, ele vem nessas duas formas, ele pode ser o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Tá bom? Olha, e eu nunca uso o imperativo na primeira pessoa. Nossa, peraí, que eu fiquei tontinha aqui agora. Acho que é a labirintite. Olha, acho que eu tinha que ter lanchado e eu não lanchei. Presta atenção, o imperativo, ele não pode ser usado na primeira pessoa do singular, eu, porque eu não posso, né, tipo assim, dar ordem a mim mesma. tá? Então, olha, aí, na página 24 do seu livro, tá escrito assim, olha, o uso... o uso... Quando você tá falando com si mesmo, tipo assim, primeira pessoa, você? É, no caso, tipo assim, eu posso falar, suba você, né, suba ele. Agora, suba eu? Não. Eu subo, é o contrário, tá? É porque vocês, mais à frente, vocês vão aprender, igual eu falei ontem, mais à frente, vocês vão aprender como que conjuga esse verbo. Pra conjugar esse verbo, a gente usa formas do tempo indicativo e do subjuntivo, pra formar o imperativo, entendeu? Então, aí, na página 24, tá escrito assim, olha, o uso do imperativo afirmativo ou negativo, ele não se dá com a primeira pessoa do singular, eu, pois não há como expressar ordem, conselho, instrução, convite, pedido, proibição para si mesmo. As ideias expressas pelo modo imperativo vai depender sempre do significado do verbo utilizado, do tipo de texto, do contexto em que a frase aparece na linguagem. Pode indicar até súplica. Por exemplo, quando eu disser assim, não lave a louça, eu usei o modo imperativo o quê? Negativo? Negativo. Lembrando que, o negativo, ele pode ser feito pelo significado de verbo de negação, não, pode ser também jamais, tá bom? E pode ser nunca. Por exemplo, se eu disser assim, nunca compre este livro. É o quê, gente? Imperativo? Modo imperativo o quê? Negativo. Negativo. Porque esse nunca, nunca é uma locução que já indica negação. Quando eu falo assim, jamais, é algo que já está indicando essa negação. Então, ele também vai estar no imperativo negativo. Tá bom, Nicole? Ó, Manoel, deu para tirar um pouquinho a dúvida? Vamos, gente, agora é a hora de perguntar. Deu, Manu? Deu, Manu? Obrigada. Ótimo. Então, agora, quando a gente estiver aqui fazendo a correção, aí a gente vai continuar falando. Aí você vai tirando as dúvidas aí, tá bom? Olha, leia, insiste. Número um, abra-se para o novo. O que você sempre quis aprender, mas nunca teve tempo de estudar? A diversão também está na curiosidade e nas descobertas que vêm por causa dela. Busque cursos e projetos capazes de manter a mente ativa. Dois, viva do seu jeito. Não se preocupe com o que os outros vão pensar das suas escolhas. É você e mais ninguém quem deve definir os programas que te fazem feliz. seja realizar uma viagem desacompanhado, seja reunir os amigos em uma tarde de domingo. Tá? Então, agora, vamos lá para a atividade. Questão 1. Observe atentamente os trechos. Logo após, aponte aquele em que o verbo grifado está no modo imperativo. Aí, aqui, eu tenho três trechos aqui, olha. o que você sempre quis aprender, mas nunca teve tempo de estudar. Próximo, busque cursos e projetos capazes de manter a mente ativa. Próximo, seja, realizar uma viagem desacompanhada. Eu pedi para vocês apontarem aqui o verbo grifado que está no imperativo. Qual é, gente? Quem aqui está te dando, está te instruindo, ou está te dando uma ordem, ou está fazendo um convite, ou está fazendo um pedido? Quem? Qual desses verbos aí? Teve, busca, ou seja? Mair, você não pode esquecer a função e para que serve o modo imperativo, gente? Porque se você esquecer para que serve o modo imperativo, peraí, se você esquecer, você não vai saber responder isso aqui. Você tem que lembrar que o modo imperativo, ele é utilizado para exprimir ordens, conselhos, instruções e pedidos. Quando eu falo assim, o que você sempre quis aprender, mas nunca teve tempo de estudar, eu estou exprimindo alguma coisa dessas aqui que eu acabei de falar? Não. Não. Quando eu falo assim, busque cursos e projetos capazes de manter a mente ativa. eu estou exprimindo alguma coisa dessas que eu acabei de falar? Não. Diga o que eu acione. Não, não. 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 Olha, presta atenção. Quando eu digo aqui, então, busque cursos e projetos capazes de manter a mente ativa. quando eu falo assim, esse busque aqui, eu estou exprimindo uma ordem? Está. Poderia ser uma ordem ou poderia ser uma instrução, né? Eu estou instruindo essa pessoa a buscar cursos que sejam capazes de manter a mente ativa. E agora, quando eu falo assim, pode ser um conselho também. Pode ser um conselho também, tia. Agora, quando eu falo assim, seja realizar uma viagem desacompanhada, esse seja que também não está fazendo nenhuma instrução dessas aqui. Então, qual é a resposta correta aqui na atividade 1? Quem que é o verbo aqui? É busque. O verbo aqui que está no modo interativo, porque ele está dando aqui, está exprimindo uma dessas coisas, é o busque. Pode ser, no caso, o que a Manu falou, o conselho. Está vendo como que vocês têm que analisar, gente? Letra por letra, perceberam como tem que ser feita uma análise? Se você vier só aqui, ah, Lé, eu acho que é essa aqui, está parecendo que é essa, olha, que você sempre quis aprender, mas nunca teve, olha, nunca teve, está parecendo que é isso aqui? Se você ficar desse jeito na prova, gente, você vai errar. Você precisa de analisar as questões, tá? Então, o busque aqui, ele está sendo, está exprimindo ali uma instrução, um conselho, né? Busque cursos e projetos capazes de manter a mente ativa. Já na oração 2, olha, a oração busque cursos e projetos capazes de manter a mente ativa, ela está expressando o quê? Uma dúvida? Uma ordem? Um convite? ou um conselho? Um conselho? Um conselho, está dando um conselho. E aí, gente, vocês fizeram dever não, gente? Questão 3, na oração viva do seu jeito, o termo sublinhado é um adjetivo, uma interjeição ou um verbo no imperativo? Boa! Olha lá, estou te dando uma ordem, olha lá, viva do seu jeito. Está vendo ali? Estou exprimindo isso para vocês, viva do seu jeito, ninguém, né? Como diz o outro, não precisa ficar se importando, o jeito de viver é seu. Então, é um verbo que foi usado no interativo, nesse caso aqui, para exprimir uma ordem. Posso continuar, gente? Então, vamos para a próxima questão. Pode. A questão de número 4 está dizendo assim, olha, identifique a passagem que apresenta o emprego do interativo negativo. A diversão também está na curiosidade e nas descobertas que vêm por causa dela. Não se preocupe com o que os outros vão pensar das suas escolhas. É você e mais ninguém quem deve definir os programas que te fazem feliz. E aí? quem é a passagem que está aqui empregando aqui o imperativo negativo? Quem é? Não se preocupe. Não se preocupe. está sendo usado no imperativo negativo. Tá bom? Agora, questão 5. No texto lido, os verbos, no modo imperativo, eles estão imprimindo o quê, gente? ordens, desejos, conselhos. Eu pus conselhos. Eu também acho que são mais conselhos do que ordens. Mesmo quando eu digo viva do seu jeito, mesmo quando eu digo viva do seu jeito, além de, tipo assim, é uma ordem, viva do seu jeito, mas ele é também um conselho. Tá bom? Mas tem mais conselhos do que ordem, né? É, é por isso que eu coloquei conselhos também. A gente tem que analisar num todo aqui, né, Nicole? Tem que analisar o texto inteiro. Então, vamos para a questão 5, 6? Fez. Aí, agora, disse assim, olha. Manoel, essas questões aí sobre o verbo, o modo imperativo, deu para clarear um pouco aí, Manoel? Sim, tia. Vamos, gente. Deu o restante. Luiz e companhia limitada aí. Luiz, Pedro, a Bianca, a Beatriz hoje não está na aula, né, gente? Beatriz, Caleb. Olha, vou falar de novo. Se vocês não falarem para mim que estão entendendo, como que... Eu vou ficar sem saber, gente, se vocês entenderam ou não. E aí? Tia, às vezes eu estou falando uma questão, tal, tal questão está certa. Às vezes eu não estou falando. Tá, mas eu quero saber se você está entendendo. Você está entendendo? Sim. Sim? É isso que eu quero saber, se você está entendendo. O Luiz está entendendo, o Ivan... O Ivan também hoje não veio à aula, né? A Yasmin disse que está entendendo. Quem mais? Vamos, gente. Os alunos que... Emanuel, está entendendo? Estou entendendo. A Isabela. A Isabela está entendendo, Isabela? Sim. Sim, ótimo. Laira José também, Laira Paiva, não veio à aula hoje, por que será? Elas participaram nos primeiros horários? Sim. As duas, sim. Mas já estão na mão. Matheus, o Matheus participou nos primeiros horários? Sim, gente. É porque o horário é antigo, tia. Depois eu vou passar para ele. O Rogério veio ontem, hoje já não veio. Olha, então vamos continuar aí com as nossas correções. O Ronaldo também não veio hoje. Pelo menos a minha aula, o Samuel está presente. Então, vamos lá. Continuando aqui, então. Qualquer coisa, pergunte, tá? Aí, agora, nós vamos falar aqui sobre o uso das reticências nas frases a seguir. Sei que a reunião será longa, vírgula, mas procure não demorar muito. Quando eu falo assim, na nossa forma falada, olha, essa frase aí, as reticências aí, ela pode indicar duas coisas. Ela pode indicar que a frase não foi concluída, que sofreu uma suspensão, né, quando a pessoa estava falando, ou ela prolonga a frase expressando um desejo. Na linguagem escrita, fica mais parecendo isso, né, olha, sei que a reunião será longa, mas procure não demorar muito, né, está prolongando a frase. Agora, na linguagem falada, fica parecendo mais a primeira, né, está indicando que a frase não foi concluída e que houve uma supressão aí, uma suspensão. O que é que vocês colocaram, gente? Vamos lá, rapidinho, que a nossa aula está acabando. Eu vou terminar a correção. Vamos? O que é que vocês colocaram? Eu estou achando que vocês não fizeram esse dever, gente. Olha, é quinto ano. Desse jeito vai ficar difícil, hein? Porque vai ficar difícil. isso, você tem que fazer o dever para quando chegar agora, ou, Eduarda, a aula acaba cinco, mas eu vou terminar a correção, Eduarda, porque vocês têm prova disso aqui quinta-feira. Falta só quatro questões para serem corrigidas. Olha, e vocês, olha, não fez o dever, aí chega aqui, olha, não pergunta as coisas, vai ficando muito complicado. Tia, próxima. Oi? Tudo show. Olha, quando eu digo assim, na letra B, mãe, eu posso explicar? Não cheguei tarde porque quis, o carro de Roberto estragou. Ela pode representar uma hesitação na fala, ela está tipo com medo, né? Ela está hesitando em falar, e também que sofreu uma suspensão. Podemos perceber melhor na linguagem oral. Quando a gente fala, mãe, eu posso explicar, não cheguei tarde, porque quis, o carro do Roberto estragou. então também nós temos essas duas opções aí. E já na letra C, a lua se escondia atrás da montanha. Indica que a ideia expressa na frase se prolonga e expressa uma ação contínua também. A lua se escondia atrás da montanha, é uma ação contínua, né? Então, aqui, gente, vocês precisam saber para que servem as reticências, porque na prova eu posso dar questões parecidas com essa. e aí você vai ter que me falar lá para que que se viu cada uma delas, tá bom? Agora aqui, agora aqui, olha, na questão 7, forme substantivos derivados de. Aqui, eu tenho a palavra primitiva e aí eu quero que você me dê o substantivo derivado. Aí eu dei alguns exemplos, tá, gente? Poderia ter mais. Vocês querem falar, por exemplo, pedra. eu coloquei pedreiro, pedraria. Eu quero falar a minha. Pode falar, poderia ser pedregulho, pode falar. Em pedra, eu coloquei pedreiro. Livro, eu coloquei livraria. Jardim, eu coloquei jardineiro. Jardim. Peixe, eu coloquei peixaria. Sapato, eu coloquei sapatilha. Casa, eu coloquei. Casamento, futura, quer dizer, flor, eu coloquei floricultura. Jornal, eu coloquei cornaleiro. Muito bem. Aqui, presta atenção, eu coloquei alguns exemplos de palavras que são derivadas dessas aí que primitivas. Pedra, pedreiro, 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 sapato, sapataria, sapatada, livro, livraria, livreto, casa, casinha, caseiro, jardim, jardineiro, jardinagem, flor, floricultura, floral, peixe, peixaria, peixada, jornal, jornalista, jornalego. Aqui é apenas alguns exemplos, tá? E essas palavras aqui, todas essas palavras que eu coloquei aqui, elas são palavras derivadas por sufixo. Não tem nenhum aqui que eu coloquei que são derivadas por prefixo. Todas são sufixal. Continuando aqui agora. Já na número oito, encontre os substantivos primitivos que dão origem aos derivados abaixo. Aqui, gente, eu coloquei o contrário. Aqui eu coloquei a palavra derivada e aí eu tô querendo agora a palavra primitiva. Então, olha, pobreza. Quem é a primitiva de pobreza? Pobreza. Entre CC. Triste. Triste. A palavra entre CC, ela é o quê, gente? Ela é para, sim? Tética. Tética. Porque ela tem o prefixo e tem o sufixo. Sufixo, sufixo, prefixo e o radical. Isso. Cachorrada, vem de quê? Cachorro. Cachorro. Mangueira. Cachorro. Mangueira. Mangueira. Ó, peraí. Mangueira. 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 Camponês. Campo. Leiteiro. Leite. Peixaria. Peixe. Corteiro. Pó. Boa. Então, aqui foi o contrário, né? Fácil demais também aqui. Agora aqui, a número nove, eu pedi para nós lermos as frases e circularmos os substantivos derivados em cada frase, se houver. O cafezal é uma plantação de café. O que vocês circularam aqui que é um substantivo derivado? Cafézal. Quem é? Cafézal. E plantação, tá, gente? Ah, é porque vende planta. Tá. Na número dois, o relojoeiro é um especialista em consertar relógios. Qual aqui é a frase? O relojoeiro. O relojoeiro, que vem de que? É o relojoeiro. Muito bem. Frase três. Comprei o ramalhete de flores da floricultura. Quem é aqui? Floricultura e ramalhete. Floricultura e ramalhete. Bom, na verdade, ramalhete, eu acho que vem... Eu acho que ramalhete vem de ramo, né? Não é? Sim. Ramalhete, eu acho que vem de ramo. Sim. Ok, eu esqueceu de colocar. Então, continuando. Número quatro. O religioso é uma pessoa que serve a Deus. Qual é? Religioso. Religioso. E por último, eu adoro comer os pastéis da pastelaria que fica no bairro Santa Rita. Nunca fui, tá, gente? Pastelaria. Pastelaria. Ok. Então, agora vamos para o número dez. As palavras que se seguem são palavras compostas. Escreva-as no lugar correto. Eu disse que elas são palavras compostas. E agora eu quero que vocês escrevam para mim quem é por aglutinação e quem é por justaposição. Então, vamos recordar. A aglutinação, elas, os elementos formadores sofrem alteração. E a justaposição, os elementos formadores não sofrem alteração. Então, aqui, olha, por aglutinação nós temos aguardente, boquiaberto, cabisbaixo, embora e planalto. E por justa composição, ótimo, justaposição, nós temos belas artes, guarda florestal, vai e vem, girassol e cabra cega. Cabra cega. Ah, e faltou morto-vivo, tá, gente? Eu esqueci aqui de morto-vivo, olha. Ó, o que eu fiz? Aqui, olha, na justaposição está faltando morto-vivo, tá, gente? Eu esqueci. Então, agora vamos para a última questão. A número 11 pediu que, aí eu dei alguns vocábulos, né, e eu pedi para você indicar agora a palavra primitiva e classificar quanto à formação. Aí eu tenho aqui os vocábulos, que são as palavras, aí eu quero a palavra primitiva e eu quero a classificação quanto à formação. Se ela é derivada por prefixação, sufixação, ou se ela é parassintética, ou se ela é composta por justaposição ou aglutinação. Aí eu tenho desgosto. A palavra primitiva, gosto. E ela é derivada por prefixo des, tá? Casinha, primitiva, casa, derivada por sufixo, inha. Repor, primitiva, por, derivada por prefixo, re. Lembra que a Tia Zizy falou que você precisa achar o radical da palavra? Lembra, gente? Lembra. Pois é, você tem que achar o radical da palavra, tá? Na verdade, o radical dessa palavra aqui é só goste, porque esse ó aqui já é uma vogal temática, mas isso é uma outra história, vocês vão aprender depois. Anoitecer, palavra primitiva, noite, ela é parassintética. Faltou um i aqui também, ó. Ela é parassintética. O a é o prefixo e ecer é o sufixo, tá bom? Tá bom. Agora aqui, olha. Águas furtadas. Eu tenho água mais furtar e ela é composta por justaposição, porque não houve alteração aqui nos elementos formadores. Madre e pérola. Eu tenho madre mais pérola. Duas palavras, dois radicais e não houve alteração aqui nesses elementos formadores. Então, ela é composta por justaposição. Cadeirão. Palavra primitiva, cadeira. Ela é derivada por sufixo, ân. Couve, flor. Couve mais flor. Composta por justaposição. E aí, gente? O que vocês estão fazendo? Copiando, né? Olha lá. Todo mundo copiando, deve ver. Olha lá. Só a Yasmin que fez. Olha lá, ó. Parabéns, tá, Yasmin? Parabéns, tá? Ou talvez a gente... Muito copiando. Yasmin, confere o seu com o meu agora, tá, Yasmin? Pra ver se tá correto. Então, continuando aqui, ó. Girassol. Ó, gente, escrevi errado, tá? Ó, é aqui... Ô, meu Deus do céu. Não tem barulho, não, tia. É, gira mais, Sol. É, gira mais, Sol. Ela é o quê? Justaposição. Ela é justaposição. Tá? Aqui, ó. Gira. Tem jeito de eu escrever? Gente, tem não, né? Ah, parou com tudo. Então, olha, girassol. Tia, você para de apresentar. É verdade. Ai, meu saco. Peraí, gente. Tá tudo travando, né, tia? Tá tudo travado aqui. Santo Deus, e agora o que eu faço? Até você travou pra mim. Trazei tudo aqui, gente. Danou foi tudo agora. Vou ter que abrir o slide de novo. Slide que eu estou em quinto ano. Peraí. Deixa eu voltar aqui, olha. Enquanto isso, vamos fazendo as outras aí, pra gente só corrigir. Gente, quem sabia que a Yasmin tem uma irmã gêmea? Quê? A Yasmin tem uma irmã gêmea. Tem duas Yasmin. Sério? Aqui, olha. Yasmin e Yasmin. Ela tem uma irmã gêmea. Mentira. E aí, gente? Fizeram já? Eu posso voltar com a correção? Pode. Eu já terminarei há muitos anos, muitos dias atrás. Posso voltar com a correção? Pode. Pode. Então, peraí. Já terminaram? É. Aposto que vocês estão esperando aí. Não terminaram. Então, vamos lá, então. Vou apresentar de novo a tela aqui. E se é a gente fazendo slides de madrugada, aí, né? Porque tem que fazer pra dar conta. Aí você escreve as coisas, aí às vezes sai um trem errado. Agora eu corrigi. Aí é de madrugada, tia? É, uai. Tem dia que eu fico aqui até não sei quantas horas aqui fazendo. Fazendo as coisas, né? Os vídeos pras aulas do outro dia. Esse aqui mesmo eu fiz ontem à noite, ó. Ontem eram as duas horas da manhã, eu tava montando isso. Continuando aqui, então. Olha, fala, Luiz. Calvendo, gente. Pode adicionar, tipo, letra na palavra composta? Não. Na palavra composta por aglutinação, muitas vezes, pode, às vezes acontece. Mas muitas vezes elas perdem palavras, entendeu? Elas perdem letras e às vezes acrescentam. Igual no caso de girar sol. Gira mais sol. Ela é composta por justaposição. Casebre. Casa. Derivada por sufixo ebre. Entardecer. Tarde. Parassintética, né? Faltou um i aqui, eu consertei aqui embaixo e esqueci de cima. Em. Prefixo. E excesso fixo. Dentadura. Vem de dente. Derivada por sufixo a dura. Desobedecer. Obedece. Ela é parasintética. Des. Prefixo e exer, sufixo. E desavisado. Vem de avisa, né? De avisar. Ela é parasintética. Olha, gente, ela não é parasintética, não. Isso aqui está errado. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Ela é prefixal. Está vendo? Isso aqui foi copiando. O TV lá ontem. Foi copiando de um para pôr no outro. Você parece que a gente está de novo. Essa daqui, olha, a palavra desavisado. Espera aí, desavisado. Avisa. Não, é isso mesmo. Está certa. É o sufixo ad. Isso mesmo. Estou doidinha, gente. Está correta, tá? Ela é parasintética porque ela tem... Olha lá. Ela tem o prefixo des. Está vendo a tela aí? Está vendo? Ela tem o prefixo des e ela tem o sufixo ad. Está bom? Ok, gente. Terminaram? Olha, eu vou terminar a gravação e depois, quem quiser, eu volto aqui de novo. Está bom? Pode terminar, tia? Aí, se deixa aí, se quiser sair. Coisa que eu vou... Olha. Então, olha. Bons estudos para vocês. Que vocês façam uma excelente avaliação. Isso é o meu desejo para vocês. Agora, tem que estudar, tá? Aqui do ano. Se não estudar, já sabe o que vai acontecer. Então, olha. Fiquem com Deus. Um beijo no coração, tá? E a gente se vê... A gente agora vai se ver só segunda-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau.